E no vídeo de hoje, no quadro Respondendo aos Inscritos, tem um comentário aqui do Gustavo. Já tem até o tempo, Gustavão. Te peço desculpa pela demora na resposta. Eu vou criando conteúdo conforme vou tendo possibilidades. A pergunta dele é muito simples, porém demanda de uma análise. Então, por isso que eu preferi responder isso em vídeo, porque em texto fica mais complicado. E a mesma pergunta dele pode ser a pergunta de muitas outras pessoas também. O que ele comenta aqui é o seguinte. Mestre, tenho três anos de primeiro dan e prática ininterrupta. Faço o puncê até o terceiro dan. Posso fazer exame do primeiro para o terceiro pulando o segundo dan? Vamos responder isso no vídeo de hoje. Eu sou o mestre Felipe Marçal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fala! Fala, pazera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aqui a gente vai falar, trocar uma ideia sobre skip dan. Skip dan. Que nada mais é do que pular de dan. Isso, inclusive, é um termo utilizado em alguns lugares do mundo. Que é basicamente quando uma pessoa, com faixa preta e um dan específico, vou dar um exemplo de primeiro dan, acha que já tem a carência, que já tem o tempo de prática, que já sabe o currículo, que já faz isso tudo. E se considera possível, se considera apto para fazer um exame pulando de dan, utilizando o skip dan. Nesse caso, até onde eu sei, no Brasil, vou falar no Brasil, porque eu sempre costumo falar sobre isso. Inclusive, no meu treinamento online, de tecone marcial, quem não conhece, já dá uma clicada no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado, tem um link do meu treinamento marcial, e onde eu explico diversas coisas relacionadas ao taekwondo. Uma delas vai ser sobre federação. Nesse item, nesse título, nesse módulo, que eu falo sobre federação, eu falo também a respeito das graduações, que acontecem em algumas das federações. E por que eu entrei nesse tema? Porque você vai entender agora. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira, porque o negócio aqui vai ser meio tenso. Todos nós sabemos, ou deveremos saber, nós como praticantes de artes marciais, que possuem, a modalidade possui um cronograma de treinamento, em uma escala de graduação, que nem é na faculdade. Numa faculdade, quando você entra, numa faculdade, você quer se formar nessa graduação, você precisa cumprir todo o currículo, toda a grade curricular, para chegar até aquele ponto. Vai passando um módulo, vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro, e por aí vai. Ou seja, tem uma escala, para você seguir ali, alguns degraus, para você subir. No caso de faixa colorida, essa autonomia, de fazer, de skip, gub, vamos botar assim, pular de gub, pular de graduação. Eu já falei sobre isso, em alguns vídeos aqui no meu canal, que eu sou contra, porém, alguns mestres, ou os mestres, possuem essa liberdade de autonomia para graduar da forma que bem entende. Vai, obviamente, depender da exigência, do nível técnico, e da qualidade técnica dos alunos, e, consequentemente, da exigência desses mestres. Eu, particularmente, eu parto do princípio, vou até pegar aqui, eu já mostrei isso algumas vezes, mas esse aqui, é o meu currículo de faixa branca. Ou seja, todo faixa branca, tem que saber isso tudo aqui. Vou só dar um exemplo para você. As saguis, as bases, moa sagui, nanari sagui, chun chun sagui, apkubi, apkubi, song su, que são as técnicas de mãos, nanari, monton tirugi, chun chun sagui, monton tirugi, do bom tirugi, se bom tirugi, moa sagui, monton tirugi, e por aí vai. Tem a parte de chutes também, que é, apchegui, mirotchegui, doliotchegui, mandal, natuô, mandolio, natuô, doliotchegui, nanchegui, enfim, tem um monte de coisa. Inclusive o sadiu. O que eu estou fazendo? Isso aqui é o de branca. Aqui, décimo gabi. Aí você pode até ver que já pula, punando gabi faixa laranja na nossa escola. Eu já falei sobre isso em vídeos aqui no canal, com relação às cores das graduações, e também explico isso no meu curso. Aí aqui faixa amarela, aí foi e vai. Cada um tem um currículo. Cada um tem um currículo. Então esse é o nível de exigência que nós pedimos aqui. E, consequentemente, eu não acho justo, eu acho que acaba gerando um favorecimento, a gente nivelar os alunos por baixo. Então, assim, o aluno que se destaca, ele merece fazer o exame de graduação. Mas não pulando de faixa. Eu não penso dessa forma. Ah, mas aí o aluno que não se dedica é que também vai fazer o exame de faixa. Então não deixa o aluno que não se dedica fazer o exame de faixa. Ou seja, você tem que forçar o aluno que não é dedicado a se dedicar. E não beneficiar o que é dedicado que, na minha opinião, ele não faz mais que a obrigação dele. Então, se o aluno é dedicado, ao meu ver, parabéns para ele. Mas não faz mais, nada mais do que a obrigação. Ou seja, ele está pagando uma academia ou está em um projeto social, enfim, ele está participando daquele treino, ele está consumindo a hora do profissional que ali está ensinando, passando o conhecimento, se dedicando para aquilo. Então, o mínimo que o aluno deveria ter para fazer parte desse grupo é dedicação. Isso, para mim, é básico. Então, quando o aluno não tem a dedicação, ao meu ver, ele não deve nem fazer exemplo de faixa e não pular a faixa do aluno que se dedica. Como eu falei, é a obrigação dele. É o número dela, dele, enfim. Então, quando eu vejo alguém fazendo esse trabalho de pular de faixa, particularmente, eu não concordo. Respeito, cada um pensa de uma forma, mas eu não concordo. A questão de Dan é ainda mais complicada. Por quê? Dentro das federações, existem, na teoria, o estatuto. E o estatuto, os alunos, os filiados a essa instituição, devem concordar. E eu tenho certeza que pelo menos 95% dos filiados das federações, de algumas das federações, não sabia nem que existe esse estatuto. Então, não tem regulamento. e alguns estatutos falam que o tempo mínimo de permanência numa graduação é X meses. Três meses, quatro meses, cinco meses, aí depende de cada instituição. Então, o mínimo que a pessoa tem que saber é se dedicar, passar o tempo, aprender a técnica, apresentar para fazer o exame de faixa. No exame de faixa preta, na teoria, também existe essa permanência mínima de tempo, que a gente chama de carência entre as graduações. Então, se o aluno acha, agora vamos botar uma, criar uma situação. O aluno, faixa preta, acha que ele pode, que ele tem condição de fazer o exame para terceiro dano. Mas imagina se isso virasse moda. Se todo mundo achasse isso. Se não tivesse esse cronograma, qualquer pessoa ia achar que poderia fazer o exame para quinto dano, por exemplo, sexto dano, por exemplo. E o que que diferencia quem de fato fez o exame, quem realmente se dedicou, quem adquiriu aquele conhecimento e fez o exame de faixa para quem acha que tem essa condição porque aprendeu um puncê. A graduação, ela não é apenas um puncê a mais, em alguns casos, pessoas que colocam um puncê a mais é o avanço de graduação e nem treinam os anteriores. Tem federações aí que, pelo amor de Deus, eu vou te falar. E nem, na teoria, nem é a obrigação, nem é papel da federação fazer exame de faixa. Começa por aí. Eu já falei sobre isso em vídeos aqui no canal também. Também vou falar sobre isso no meu curso. Então, os certificados internacionais, que são do PUC-1 ou de alguma escola sul-coreana, eles possuem o tempo de permanência e não permitem ficar pulando de dano. Ah, mas um amigo meu conseguiu, não conseguiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, a exceção. Vai saber como que esse amigo conseguiu e vai saber se esse certificado, esse diploma, entrou um mosquito aqui, se esse diploma realmente vai ser reconhecido. Porque se eu posso pegar um papel e escrever aqui, ah, esse agora, esse cara aqui é sexto dano, entregar para uma pessoa. eu posso fazer isso. Aquela pessoa vai ser sexto dano, porque eu entreguei, eu, mas é sexto dano para mim, não é sexto dano para todo mundo. Então, qual que é a credibilidade que esse aluno vai ter? Qual a credibilidade que esse faixa preta vai ter? O que ele vai passar para frente de confiança, de credibilidade para os futuros alunos? Que eu chamo de gafanhoto, das pessoas que vão acompanhá-lo. Então, eu acredito sim que deve ter uma carência entre os tempos de graduação e mais, no meu caso, essa carência não é por tempo e sim por hora aula. Porque senão, o que acontece? O aluno chega, fez o exame de faixa. Vou dar um exemplo. Chegou o exame de faixa, fez o exame de faixa para a faixa azul. Ok. Aí ele para de treinar, não quer mais saber de treinar. Quando for ter exame de faixa novamente, ele volta a treinar rapidinho, aprende e fala, ah, mas eu já estou há seis meses na faixa azul. Está há seis meses na faixa azul, mas você treinou? Você evoluiu tecnicamente? Você teve alguma melhora para que justificasse o seu avanço de graduação? Ou é simplesmente para você alimentar o teu ego, tirar a selfie com o bico de pato, colocar essa foto, essa fotinho no Instagram e dizer que você se graduou? Isso é muito fácil. Então, você vai numa loja, compra uma faixa, bota na cintura e tira a foto. Você não vai ser uma faixa com uma faixa preta. Você vai ter uma faixa preta. Ter, qualquer um pode ter. Ser, nem todo mundo é. Então, quando você nivela, agora eu vou falar diretamente para uma pessoa que pensa dessa forma. Quando você nivela, que você é primeiro dan, ficou X anos nessa faixa, sabe o que um C até terceiro e quer fazer exame para o lado de não, você está pulando uma etapa. Você acha justo essa etapa? Se todo mundo pensasse dessa mesma forma, qual que seria a valorização da graduação? Qual que seria a valorização de um faixa preta? Hoje em dia está difícil, inclusive, porque o que tem de faixa preta que não sabe fazer absolutamente nada não está no jubi. É simplesmente faixa preta chutador de raquete se for. Em muitos casos nem raquete sabe chutar. Simplesmente para botar uma foto, publicar uma foto, dizer que é não sei o que, e quando vai ver documentação não é nada. Então, realmente é complicado. Então, Gustavão, resumindo, cara, eu sou contra o lado de dano. Eu sou contra, literalmente contra. A faixa colorida é menos problemática porque o mestre tem autoridade e aí acaba beneficiando um ou outro. Também não concordo, mas é menos problemático. Quando é faixa preta, que aí existem os custos, existem a condição de avaliação desse faixa preta é ainda pior porque a responsabilidade é muito mais alta. Então, pensando nisso tudo que eu falei para você, reflete, reflita, vê se realmente o que você falou, a sua opinião, se você ainda mantém a sua opinião, se você sabe um C a mais você faz exemplo para terceiro dano ou você não realmente, pô, agora eu entendi. Faz sentido eu pular etapa por etapa porque se existe a etapa, se existe o processo, por que que vai querer mudar esse processo? Poder, no Brasil, meu amigo, tudo é possível, né? No Brasil, tudo é possível. Em algumas instituições, tudo é possível. Mas aí, quando a gente começa a falar de diploma internacional, aí o bicho pega, aí a coisa muda. Então, não acho que não é bem por aí, não. Tá bom? O vídeo de hoje ficou por aqui, espero que você tenha entendido, espero que eu não tenha sido muito invasivo, mas o meu objetivo é fazer você pensar e não fazer você pensar como eu. Se você quiser conhecer o meu método de treinamento online, tem como no marcial, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Forte abraço e até o próximo vídeo.